Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Necessy e eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês dá uma olhada só no que que depois que libera o pirata o que que o cuidador de animais libera aqui para gente ó vocês não vão acreditar nisso é comprar olha aí gente agora a gente pode comprar porcos dá para fazer porquinhos e como eu prometi para vocês esses porcos serão muito bem tratados nessa série aqui tá mas não agora tá por enquanto a gente precisa ir atrás de de mais tungstênio né eu dei uma encantada aqui no capuz aqui eu consegui mais 4% de dano no capuz mas ainda falta bota tem que pegar mais um pouco de ectoplasma então já vamos começar esse episódio aqui indo farmada e não farmá é faltou alguma coisa eu já tô com aqui todos os equipamentos aqui tá tudo certo e o bora conformar E aí 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 bom infelizmente aí na nossa brincadeirinha acabei perdendo um guarda morreu ficou só o equipamento só comigo eu encontrei aqui essa essa outra dungeon aqui dentro aqui vamos dar uma explorada nela e voltar né vamos ver se dá eu acabou minha munição né só que a munição deles é infinita o que é mais apelão ainda né mesmo com zero de munição eles atiram é bem estranho e o problema eles estavam atirando até agora né deixa eu ver se eles ainda vão atirar vamos ver eu tô com a a é verdade a respeito da poção de mineração tá eu confundi os jogos viu o jogo que a poção de mineração mostra o os minérios é outro é o Core Keeper que eu acho que eu nunca trouxe para o canal eu acho que eu fiz uma live de Core Keeper só mas sério eu não fiz nenhuma é um joguinho bem legal também do mesmo estilo assim é bem inclusive eu acho que acabou de sair um ponto zero do Core Keeper talvez eu talvez eu jogue ele no canal é um joguinho bem bem legal bem interessante bem nessa pegada aqui também vamos ver vamos dar uma olhada aqui aqui eles estão atirando ainda mesmo sem munição loucura total e aí aqui hum tá essa aqui eu já passei por aí mano mas só com esses caras aqui junto comigo aqui eles vão tomar pau né olha lá eita pomba 336 caramba é eu só posso usar o comando da superfície deixa meu grupo de aventura deixa meu grupo de aventura e deixa meu grupo de aventura eu entendi eles esperaram a vida encher para voltar acho que foi isso vamos embora vamos passar por esse por isso aqui rapidão pegar os itens e embora eu tô em casa aqui porque é tudo nosso só virar aqui só virar aqui só virar aqui tranquilo esse último aqui não tem jeito vou tomar paulada eita pomba e até aqui ó não tinha visto que tinha um espacinho aqui da outra vez filha da mãe filha da mãe e aqui mesma coisa né conforme eu tenho que esperar ele aparecer aparecer você já pode pisar em cima ok fase 1 completa vou fazer 2 passei aqui passei aqui passei aqui ai quase que eu fiz cagada passei ainda fiz né mesmo assim ainda fiz droga essa aqui é um pra cima e um pra baixo né ah não acredito que eu morri mano putz eu não vi que ia ver mas também pô eu pisei em cima do negócio e eu tomei o tiro eu não vi acho que eu tomei o tiro né e com alguns itens no chão ali e droga perdi o guarda perdi a vida perdi algumas tranqueiras que é isso aqui ombreira desafiante mais 4 velocidade de ataque eu aceito vou trocar por essa porcaria aqui tava indo tão bem até ir mal né jogar as tranqueiras aqui pra cima agora eu tenho um monte de ectoplasma deixa eu ver quantos sets eu consigo fazer mais esse aqui ó vai 12 ectoplasma esse aqui vai 16 vai 8 pra bota é caro mas eu consigo fechar alguns sets né esse de tungstene aqui ó ele é pra defesa mesmo e repulsão né e esse daqui que faz com ectoplasma é ataque à distância e magia ó já posso fazer o fogão já mas o fogão o que que ele é ele é a soma da fogueira com a panela tá ele tem todas as receitas da fogueira com a panela ó já posso começar a fazer já aqui ó o elixir da vida já tá liberado já vou fazer um pelo menos aí com ele ó minha vida 210 220 agora ó posso fazer acho que são 10 né que eu posso tomar é são 10 até 300 aumenta a vida até 300 pensa bem então vamos fazer o seguinte ó vamos é matar o reaper de munição né deixa eu ver quantos eu consigo fazer aqui de deixa eu tô sem barra nenhuma de ferro eu trouxe um monte de minério de ferro acho que eles estavam dormindo né ó o portal da sombra pra invocar o reaper caramba 17 munição aí a pistolinha né que eu nem lembrava que ele tava com a pistola pra mim ele tava de metralhadora é que eles deixaram aqui dentro os minérios não não as garrafinhas eles estão deixando ó barra de ferro é que se tiver aqui fora não usa né deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui agora tá estão recarregando mais barra de ferro munição posso comprar direto né cadê o armeiro e cadê meu dinheiro né a bolsinha do vazio aqui eu não tinha marcado comida cadê minha bolsinha de dinheiro agora estão limpando o baú achei minha bolsinha de dinheiro certo mais pra cá dentro da bolsa do vazio aqui acho que a gente consegue colocar essas bolsas né e aí dá pra colocar as poções também e vai sobrando espaço no inventário só não dá pra pôr a bolsa do vazio dentro da bolsa do vazio né aqui aqui e as poções tudo aqui dentro vai sobrando espaço isso aqui nem era pra tá comigo isso aqui a lancheira também dá pra pôr aí tá vendo como sobrou espaço agora peguei a bolsa do vazio e nem tava usando tanta coisa vou falar com o armeiro vamos dar uma ajustada aqui nas coisas agora tá bem bagunçado troca aqui troca aqui isso daqui vai pra dentro da munição e a de munição vem pra cá isso aqui nem era pra tá comigo pronto essa aqui é a flecha de ferro cadê a flecha de tinha flecha de osso flecha venenosa flecha assaltitante gelo fogo ferro pedra virava que tinha flecha de osso tenho mais 500 tiros agora ué não tá contando aí agora tá se a bolsa de munição se a bolsa de munição estiver dentro da outra bolsa não conta então as bolsas tem que estar pra fora carteira bolsa de munição aí tem que estar pro lado de fora senão não conta mas pras poções conta né também não conta pras poções sacanagem e filha da mãe pronto e eu não encontrei meus dinheiros já limparam tudo aqui nossa eles não estão fazendo as barras de quartos é porque quartos não faz barra né Marcelo o quartos usa direto como material de fabricação só que eu quero melhorar meus guardas deixa eu começar Fidelity aqui ó participe do meu grupo Fidelity vou começar trocando seus equipes eu não tenho uma arma melhor agora o negócio mesmo era matar o esse aqui é guarda também é vem comigo vem pro meu grupo de aventura vamos tentar matar o Reaper tá faltando um guarda esse aqui ó participo do meu grupo de aventura o ancião não vem né como aventureiro acho que eu não tenho mais ninguém forte o suficiente pra ir tem o alquimista e o pirata o pirata tem 800 de vida tá o Reaper é bem chato tá mas ele dropa uma arma muito boa se a gente der sorte eu posso trocar aqui atualmente pro canhão deixa eu só achar meu dinheiro peraí é achei algumas aqui mas não foi o suficiente não vamos ajustar lá embaixo lá o terreno pra pra enfrentar o Reaper acho que essa área aqui é boa o suficiente vamos dar uma limpada aqui na base da banana de dinamite tinha mais coisa aqui no chão invasores droga péssimo momento vai ter que lidar com a invasão nessa altura uma limpada aqui acho que vai morrer gente lá droga parece que um dos outros morreu não é uma brincadeira dessa o esqueleto acho que quatro esqueletos fecharam no maluco e deu até dó olha lá a vida do outro ali não tá faltando um aqui comigo não eu não tinha chamado três ai caramba morreu mais um acabei de falar e matei mais um guarda putz tá ficando difícil né tava fácil até ficar difícil vamos subir lá pra onde é que esses caras tão vindo acho que vai dar ruim eu tava sem poção putz eu tava sem poção de vida droga 66 onde é que eles tão vindo chamar a galera toda e morrer morreu já deseditado pode ver todo mundo me sigam 22 aldeões a arma acho que todo mundo tá equipado porque eles equipam eu deixei pra equipar automático exatamente pra evitar esse tipo de coisa deixa eu ver como é que tá aqui vamos ver se o equipamento é arma eles tão não importa qual que seja eles tão com arma e aí cadê os cabras tão se preparando vou roler aqui eu não tava esperando por um ataque agora mas era isso que eu queria se eu levasse todo mundo pra enfrentar o reaper comigo é que o reaper é chatão mano ele dá ataque em ar ele é muito rápido eu acho que ia dar bem ruim mas seria no mínimo engraçado só segurar esse ataque ah eles tão vindo lá de cima já vi a galera tá tá combativa deixa eu liberar a poção de ataque pra eles e só né regeneração de resistência também aí pronto agora é pau já tão indo pra cima eita rapaz o pau tá atorando pô tá caindo umas armaduras umas armaduras aí nossa alguém queipou ali aquele bagulho de é quem vai ficando com pouca vida vai fugindo legal oia mano ó o saqueador aqui tá forte ó tão dropando bastante coisa só que eles ficam indo pra cima e eu não queria que eles fossem pra cima ae pô aí me siga ah é porque eu tava avançando pô não morreu ninguém deu bom aqui ó dropou uns bagulho de tungsteno deu bonsaço mano peitoral de quartzo que é forte também espada de tungsteno mano deu bom esses itens são caros pô pra mim atualmente aqui ó bota de tungsteno isso aí é louco estourei aqui ó dois peitoral de tungsteno isso aí deu bonsaço vamos liberar esse povo pra eles descansar e aí eu chamo todo mundo pra gente ir lá matar o reaper deixa eu dar uma ajustada lá embaixo primeiro nas coisas eu gostei disso aqui eu achei que ia dar ruim mas no final das contas foi muito melhor do que eu esperava acho que essa área aqui já deve ser suficiente a como é que eu nomei a dinamite ela olha como eu tô fraco pra essa área aqui ó sozinho a dinamite ela destrói a obsidiana viu é a bomba normal que não destrói vai lá vagabundo aí boa área de preparação de aniquilação de boss se der bom a gente farma ele tá atrás da arma nossa eu tô bem fraco é a arma né a arma é fraca na verdade metralhador aqui é praticamente a segunda arma do jogo terceira né eu acredito que aqui é o suficiente eu quero ver o que vai acontecer agora todo mundo recuperado me siga todo mundo eu quero ver se eu descer se eles descem junto eu tenho muita tranqueira comigo putz pior que eu tenho peraí deixa eu só colocar esse cabra aqui e liberar as tranqueiras espada de tungstênio peitoral hum vamos deixar ele se equiparem automático não peraí me dá os peitoral a espada caramba dropou 18 arco de tungstênio 58 de dano a distância com as flechas que eu tenho acho que dá para trocar todo mundo para o arco o problema é que eu tenho que falar com um por um esse é o problema quer ver eu não consigo trocar direto por aqui vamos lá descer vamos testar se morreu morreu vai da frente maguinho descer todo mundo comigo isso vai ser muito bom vamos chamar aqui o cabra toma 11k de vida vamos ver como é que está como é que está o dano ele vai ter que parar uma hora ele fica fazendo esse olha lá parou rapaz olha o dano esqueci de usar poção a princípio a galera está bem se eles estivessem melhor equipados ia dar até dó deixa eu subir de volta a galera vai começar a morrer deixa eu liberar eles já vi que dá para fazer comando limpar pedidos a galera ficou meio infeliz deixa eles se recuperarem vamos ajustar os equipamentos do povo deixa eu pegar aqui é que não dropou o capacete né dropou aí as armaduras de tungstênio e elas são mais para corpo a corpo cadê meu guarda alquimista vou fazer o seguinte vamos fazer um teste aqui vou colocar o arco de tungstênio aqui aí vamos nos equipamentos vamos tirar o gerenciamento automático de todo mundo se eu tirar eu não posso configurar tá é arco de tungstênio na verdade qualquer arco o arco que vocês encontrar pode equipar copia pior que não tem jeito se eu não liberar aqui eu não consigo colar copia eu não salvei acho que eu não tinha salvo prefiro a conjunto de armaduras armaduras completos armas à distância aí copiar não colei de novo estranho né nas armas à distância ah tá aqui ó os revolvers e tal se não a gente fica tentando ir pra cima eu prefiro as armas à distância aí agora sim copia e cola deixa eu ver como é que vai ficar aqui os equipamentos deles agora por enquanto ninguém trocou ainda a arma o velho trocou vamos ver bora gente trocou aqui o Dean trocou pro arco de tungstênio demora né deixa eu liberar aqui os equipamentos que eu guardei aqui ah é que eu dei preferência por sets completos se eu não desse preferência por sets completos eles vão equipar os melhores que eles encontrarem é no caso eles estão equipando tá meio misturado mas me parece que eles não vêm ao mesmo tempo olha já equipou ali tungstênio malandro ali tá vendo eles estão soltando as armas mas não estão vindo trocar pras que eu liberei ou tá vindo de um em um é deveria ter prioridade na troca de equipamento né eles estão preferindo primeiro fazer o serviço pra depois trocar os equipes deixa eu pegar cadê já não ficou disponível aqui hum acho que tem um problema acho que tem um problema acho que eu sei o que que é é o mod ele tá fazendo com que todas as armas eles peguem e equipe de uma vez então aqueles 18 arcos que eu encontrei o cara que equipou o arco sozinho tá aqui ó o véio ancião cadê ele tá aqui ó vem aqui véio quer ver que ele tá com todos os arcos na mão peraí vem cá véio ô mardito putz é isso mesmo tem que separar ah eu achei que era 18 mas não era e agora era munição que tinha eu achei que tinha 18 arcos de tungstênio por causa do mod só que a quantidade de item mostra em cima embaixo mostra munição Marcelo dropou um arco de tungstênio vamos ver quantos arcos eu consigo fazer aqui pra liberar pra galera ó o dano desse aqui ó 131 1 e 2 tá 1 eu vou equipar 1 vai ficar comigo ó o dano ó o tiro toma que flecha que é essa? flecha de osso eu falei que eu tinha flecha de osso pô não tô maluco aqui ó dano 15 ó mas eu não consigo fabricar ela pior que não peraí deixa eu abrir a lista de materiais aqui estação de trabalho avançada peraí pô tá de sacanagem comigo cadê a flecha aqui ó 3.130 flecha agora aí pronto quais arcos mais eu consigo fazer liberar essas coisas pra cá e fazer mais arcos que tiver disponível aqui já não dá pra fazer mais nenhum desses aqui que eu posso fazer 1 2 3 desse dos arcos demoníacos 1 2 agora vamos ver se eles vão vir equipar ah tá vendo é isso aqui que eu tava falando eu achei que ele tinha misturado mas 18 era munição se eu for espalhando assim ó boa agora eu tenho que esperar eles acordarem vamos aguardar ó tá amanhecendo e eles todos tão vindo equipar os arcos ó ó lá todo mundo já equipando os arcos é prioridade deles parece deixa eu ver se tem mais arco ainda aqui ver é tem mais um ainda é um arco longo de tungstern caramba que é muito bom ninguém vai equipar o arco longo de tungstern a maioria deles já estão equipados já ah Marcelo mas você vai pôr ninguém em melee putz mano pior que acho que não tem necessidade não acho que não tem necessidade não galera aqui é meio brutão o piorzinho deles tem o dobro do meu HP deixa eu ver porque eles não estão equipando o arco longo de tungstern tá liberado e o arco de tungstern também será que eles estão evitando esse aqui tá vamos fazer mais arcos de tungstern então pode aqui ó demoníaco 1,2,3,4,5 vamos ver ops caiu no chão aí aqui a gente tem que dividir né vamos ver se eles vão vir pegar agora esse baú tá liberado né eles tão vindo pegar daqui eu não sei se eles só se equipam deixa eu ver se eu colocar eles pra me seguir todo mundo e depois eu limpar os pedidos pra ver o que acontece não realmente alguns deles estão posso selecionar eles pelo menu de aldeões também né vou selecionando um por um cadê ele marcou follow tá vindo alquimista é eu posso clicar em me siga mas eu acho que ele não fica ele fica no meu grupo deixa eu ver ah ele fica no grupo quando eu aperto em me siga ó equipou o arco vamos olhar seu equipamento ah tem alguns aldeões que não usam arco então é isso todo mundo que podia usar o arco já tá usando não sabia que tinha essa limitação não sabia disso então todo mundo aqui que tá sem arco vamos liberar eles pra equipar todas as outras armas disponíveis pra eles não ficarem sem arma porque agora tem um monte de arma boa espalhada por aí porque os que estavam com arma que podia equipar deixa eu ver aqui ó equipamento é os magos atiram tá vendo o ferreiro então esse ferreiro aqui ó ele tá equipado com arco demoníaco deixa eu ver esse aqui me siga vem pra cá filho eu quero testar por que que você não tá é eu tô com o arco agora subiu todos os arcos daqui eu acho que o negócio é o arco longo tá é o arco longo então eles não usam talvez o arco longo nem a espada longa é isso porque eles equiparam tá vendo todos os que tinha que eles pegaram olha lá então agora eles equiparam sim é que só demora um pouquinho mesmo tem acho que um e dois só sem arco vou fazer aqui deixa eu limpar os pedidos primeiro e vamos fazer aqui mais dois arco eu quero ver o arregaço que isso aqui vai fazer tá são testes né os testes tão rolando um dois putz deu certinho tá vamos esperar eles equiparem agora agora tem que equipar né só tem mais dois sem arma na verdade eu podia até puxar eles né os dois aqui ó o cold me siga e o e o marco que já tá aqui comigo por isso que ele não equipou por isso que eles não equiparam já noiteceu de novo isso aqui bom agora eu tô com um ataque muito maior do que eu tava antes tá com a metralhadora porque somando o ataque da flecha mais o ataque do arco é muito mais forte do que do que tava antes acho que é isso como é que tá de comida aqui minha pochete tá vamos liberar as poções pequenas todas pra eles metade da poção de velocidade de ataque metade da poção de regeneração e as poções de resistência posso pegar mais algumas aqui tá a minha moeda aqui ó estão trazendo pra cá as moedas tá eu coloquei de propósito poção de mana não precisa vida não precisa me dá velocidade de ataque poção de batalha é interessante regeneração de mana mana resistência mana poção de espinhos tá essa essa e essa e essa acho que agora vai dar pra fazer um arrebentinho né que eu tenho aqui de interessante pra eles comerem ó 74 mel agora eu tenho disponível já posso fazer provavelmente umas comidas melhores aqui eu só não coloquei pra pra fazer ó essa torta aqui é muito boa torta de abóbora fazer oito torta de abóbora e o pudim de banana velocidade de ataque limonada doce torta de limão beleza depois a gente vai fazer aqui pra deixar certinho essas comidas tá por enquanto eu vou comer uma torta dessa né e o restante vamos subir pra eles aqui tá vendo pode colocar muitos itens aqui ó eu achava que era só aqueles iniciais ó mas você pode ir colocando que vai liberando slot e é isso vamos chamar a galera vai anoitecer não peraí comando limpar pedido selecione todos os aldeões me siga agora né vamos ver qual é que é desse joguinho vamos ver se a maldade tá no ar mesmo vai quero ver quanto mais carregar os caras tão arregaçando nas poções olha isso você tá maluco nossa 138 eu tirei de dano calma aí calma aí é eu tô forte mas eles não tão tanto assim né eita pomba caramba minha vida nossa nossa da hora que eles dão eles arregaçam os negocinho dele ah me pegou o tiro mano vou morrer assim calma ah droga mano olha mata 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 não matou matou ufa muito apelão isso aqui mano eles arrebentaram ia aparecer caiu ali alguma coisa caiu um arco né vou voltar lá e pegar mano forte demais não tem como chamado do ceifador chamado do ceifador dano de lacaio ah é arminha pra chamar os lacaio né é isso aqui ó fica em volta deu 140 o dano o problema é que se não carregar o tiro não sai forte ó tem que dar uma carregada pelo menos deixa eu ir lá entregar a missão pro véio e que droppou aqui vamos lá acho que já veio pra cá né mas cadê o zei tem que droppou chamado do ceifador droppou obsidiana aqui ó pedra das cavernas profundas que é o que eu tô derrubando lá né obsidiana tanto faz mais um arco longo de tungsteno sobrando que eles não usam mano sumiu algum item certo vamos matar de novo peraí deixa eu entregar pro véio aqui primeiro que agora eu ganho o hoverboard né que é uma montaria ai caramba coloquei todo mundo pra me seguir outra vez peraí velho missão completar ele vai no lugar do barquinho aqui ó e aí quando aperta o F ó lá é meio zoadinho tá porque ele vai pegando velocidade conforme conforme você vai ficando no mesmo lugar mas é bem zoado tá não é legal não esse hoverboard a princípio né eles não estão me seguindo semitar missão agora já é na lobos da neve caverna de neve profunda que seria com a escada essa escada nova lá na na área da neve é vamos matar mais um ceifador pra ver se dropa peraí que a galera acho que não tá me seguindo limpar todos selecionar todos me sigam tô tentando descer mas eles não permitem estão em cima do negócio alô meu deus me siga aí pronto aí desci ufa vamos lá vamos tentar matar mais um mas dessa vez sai melhor como é eles não estavam me seguindo? me siga aí agora sim matar mais um usa a posição tudo tudo certo arco equipado chama o cabra já comecei tomando um dano aí à toa aí agora tá melhor agora sim ó viu o dano saindo 310 ali de crítico meu ai caceta peraí difícil aqui peraí toma talvez tá mais fácil ele taca a lança de um lado e pega ela do outro vai matar meus cabra aí calma calma olha lá ó ele taca de um lado e pega do outro a gente vai matar a gente ele não vai parar de novo não? hum o just morreu ah maldito morreu mais um ele não vai parar de novo não? pô o dashzinho duplo tá fazendo falta viu? pra matar esses boss aí morri de novo droga ah vai conseguir matar outra vez deu deu aí agora dropou uns negocinho ó reaparecer e ir lá pegar morreu dois né? nossa galera voltou zoada vinil halodrome ah minigun dropou isso aqui é bem apelão tá? só pegar os itens de volta aqui semente de trigo não preciso osso também não por enquanto semente de flor gélida também não beleza e aquilo ali em cima? um rato? vou mostrar minigun aqui pra finalizar o episódio onde eu coloquei a munição agora né? bom não tem problema que o armeiro vende cadê o armeiro? aqui ó esse episódio tá ficando longo demais só me deu um olé aqui filha da mãe continuar comprar aqui ó só 150 tá bom só pra mostrar aqui ó o poder de fogo dessa bagaça aqui tem 27 de ataque mas se liga só ó o amorce vai olha lá ó vai aumentando o rate de tiro quanto mais tempo você fica parado no lugar segurando o botão ó e agora com velocidade alta de ataque aumentada ó da hora pode fazer andando também tá? só que se você parar de atirar ela esfria outra vez tá bom né? matamos dois ceifadores ainda dá pra matar mais dois a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end? again and again